Namastê, significa o Deus que habita em mim, salve o Deus que habita em você. Eu sou o Gabriel Menezes e meus amigos, por me chamar de Menezes, com o nome extenso, os mais próximos começaram a falar o Mena, o Mena. Bom, eu comecei com a arte na faculdade, foi no momento que eu percebi que eu tinha algumas dificuldades em aprender, como as outras pessoas, e eu desenvolvi um jeito que eu pudesse prestar mais atenção, um jeito que eu pudesse aproveitar melhor, e eu descobri que eu, desenhando, prestava mais atenção, e quando eu comecei a desenhar no caderno, foi como se abrisse parte da minha atenção para aquilo que eu precisava, só que o papel passou a não ser só o suficiente para mim, então eu comecei a tentar desenhar em outras superfícies, como as carteiras da faculdade, e eu fui me desenvolvendo cada vez mais, tentando, inclusive, superfícies diferentes, como o banheiro que eu fiz da minha irmã, comecei a testar desenhos maiores, como na lousa, como na praia, até que uma amiga minha, arquiteta, a Marcela, me indicou para fazer um trabalho em um apartamento, que foi minha primeira obra comercial, e foi quando eu comecei a minha arte, o meu trabalho começou a ser reconhecido, quando eu comecei a pintar as garrafas, e por incrível que pareça, só que começou a fazer parte da minha trajetória até aqui, foi assim que eu comecei a talvez reconhecer aquilo que eu mais amo na vida, que é fazer arte. E o que eu mais pintava, o que eu mais desenhava desde o começo, eram todos os personagens de desenho animado. E em uma postagem que eu fiz no Facebook, eu pintei um Homer Simpson, e repercutiu muito bacana, assim. E pelo desenho ser um desenho ainda atual, tanto para as crianças quanto para os adultos, eu quis pegar um elemento dele, que representasse a nossa criança interior. Então eu escolhi a rosquinha. E eu comecei a pintar a rosquinha por São Paulo inteira, fora de São Paulo, isso aqui foi numa escola pública em Americana. Aqui pintei o Mr. Donuts, que é hoje uma das maiores lojas de rosquinha de São Paulo, a agência Peppery. Aí comecei a misturar também as rosquinhas e o Simpson junto com o Abstrato, que hoje é a minha maior técnica. Foi a partir dessas obras aqui. E aí eu fiz o meu maior trabalho, na 23 de maio, num painel de 60 metros aí, muito massa. Hoje, infelizmente, é um dos únicos que sobreviveram nesse trajeto aí da 23 de maio. Esse foi um muro que eu acreditei no potencial dele. E eu fui fazendo ele aos poucos, não fiz tudo de uma vez. Eu acredito, inclusive, que a arte investida pelo artista, ela é a arte pura. É aquela arte também que não espera o retorno 100% financeiro. É só em prol da arte, em prol da alegria de tentar embelezar a cidade de alguma forma. Eu tive outra oportunidade nessa trajetória, que foi pintar esse escritório aqui de arquitetura. Foi minha primeira obra abstrata. Esse foi o meu primeiro teste de pintura abstrata. Foi minha primeira manifestação, assim. E eu comecei a me expressar no estilo abstrato, que é o que eu hoje mais me reconheço. É o que eu mais gosto de fazer, assim. É uma coisa que me dá muito prazer sempre criar uma técnica, uma obra nova. Isso é parte de mim mesmo. E como a arte não tem barreiras, eu sempre vejo a necessidade de levar a arte para algum lugar. seja ela para a rua, seja ela para uma escola, seja ela para qualquer lugar no mundo. Eu sempre estudo e eu tenho percepções de onde eu acredito que minha arte seria bacana ser feita. Eu participei a convite de um amigo meu dessa interação que eu fiz com crianças em orfanato. Isso foi um evento no Natal. Eu fiz uma tela gigante lá com eles, que é muito bacana. Já participei algumas vezes de projetos em comunidades aqui em São Paulo. Esse aqui é Comunidade Esperança, em Osasco. Já fiz também na Favela Espama, Comunidade Espama, aqui em São Paulo. Muito queridos, por sinal. E eu sempre tento levar a arte da forma mais pura possível, na verdade. Tanto para dentro de uma casa, quanto para quem precisa de arte, quanto para quem está precisando abrir a mente. Eu acredito que a arte é bem-vinda em qualquer lugar. A arte, na verdade, ela é a criação, a manifestação do ser humano quando há ausência da natureza. Ela traz contexto à vida. E eu sou muito grato por estar nesse planeta fazendo arte. A arte, hoje, faz todo sentido para mim. Ela me guia, ela me liberta. E eu acredito que eu possa não só expor isso para mim, eu acredito que eu posso compartilhar com as pessoas. Por isso que eu faço o que eu faço. Eu amo pintar em qualquer lugar porque eu acredito que todos esses lugares precisem de arte e de vida, de harmonia, de cor. As pessoas precisam tirar um pouco da escuridão de si e abrir mais os seus corações para poder entrar mais cor. Não é depois da morte que a gente vai viver o paraíso. Eu acho que o paraíso está aqui com a gente o tempo inteiro. Eu acredito fielmente numa vida maior. Eu acredito fielmente num mundo não só nesse plano material, mas em um plano universal, tanto material quanto espiritual. Eu acho que as coisas têm que caminhar por esse lado. E isso é a missão de cada um aqui. Esse entendimento, a busca da compreensão, a busca do conhecimento. Então, isso sempre está ligado com a minha arte porque eu vivo isso. E o que eu sinto, eu expresso. Eu estou muito feliz. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Faço com muito amor. E eu acho que esse é o segredo de tudo. Isso foi um ensinamento que foi sempre me passado pela minha família. Tenho uma gratidão enorme por eles. e minha namorada, Giovanna, com certeza me influenciou muito nessa minha trajetória recente, tanto em busca espiritual como em busca de uma melhora como ser artístico e como manifestação artística também. Eu acredito que muitas pessoas foram muito importantes para mim. Eu, mais uma vez, agradeço fielmente a todos os meus clientes, inclusive, que sempre acreditaram no meu trabalho, sempre fizeram questão de vir até mim e falar sobre o que tinha atingido eles. E isso só me faz acreditar que é realmente o lado certo. Então, desde já agradeço e peço a todos que sempre emanem energias positivas para eu continuar a desenvolver esse trabalho que eu tenho desenvolvido. Eu busco muito, muito mesmo o bem maior. Eu quero o bem coletivo e quero todo mundo junto comigo sempre na minha caminhada. Gratidão, gratidão por estarem me acompanhando e eu espero que vocês curtam muitos projetos novos que estão por vir agora em 2018. É nóis, tamo junto! Obrigado! Obrigado! Abertura